Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Vamos jogar aqui só, é bom que só no jogo, vamos pular pra cima, fui. Onde tá essa musiquinha? Aí ó, é pró, é pró, é pró. O cara é pró. Ele é pró, já tá indo pra garagem. Garage? É muito, garagem. Vai, chefe, você é o pró daqui. Não tem pró não, aqui é casual. Porra. O que foi isso, não? Ah, o cara ficou... Para, a gente ainda nem falei. Boa, metade, você deu bastante dano nele. Se esconde, não põe a cara, não, 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 não. Aí, o cara entrou na minha frente aqui, ó. Eu tava com fumaça. Tirou, não, não, não. Ah, quase me derrogo, velho. Que isso, cara? Não, Jacão, o que que foi? Vai, 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 vai. O cara tá ali, mano. O cara tá ali, mano. Vocês morreram. Boa, metralha. Boa, boa. Metralha, a fã, joga muito. Tá plantando. Tá plantando. Aí, metralha. Não dá, não dá, metralha. Nem tem. Não dá, o cara jogou bagulho de flash, porra. Metralha. Jogou muito. Metralha tá jogando muito. O cara, o cara jogou bagulho de coisa, velho. Isso é louco. O cara é gringo, né? O cara é gringo. Mano, eu deixei um cara com um de vida. Deitei o glass, mas eu quis... Ô, mano, eu posso fazer uma coisa? Que eu sou muito bom em fazer. Um de ribana, então. Ih, caiu. Quem caiu? Ô, eu... Cadê meu irmão? Sim. Óptimos. 51,340, cara. O cara entrou na minha frente, na hora que eu tava pegando o cara lá. Mano, tu tá raiva. Não sei o que eu tenho. Eu deito o cara. Eu sempre me esqueço de olhar o negócio. Eu olho pra um lado, pro outro. Ô, ping nosso tá ridículo, hein? É. É por causa que é gringo, velho. E BR tá difícil de achar. Eles estão lá em cima. Não adianta nem ficar aqui embaixo. Passam mais de quatro minutos. Tão procurando partido. Eita. Quero não pegar... Tá em cima ou tá embaixo? É embaixo, será? É lá em cima, lá em cima. Não, mas como? Ah, em cima? Ah, show. O que eles estão fazendo lá? Um perto do outro lá. Eles destruíram o meu... Meu negocinho. Hoje, uma tática de player aqui? Ah... Metralha. Oi? Vai, vai. Vamos, vamos. Tô na contenção aqui. Vai fazer, vai, vai. Vai fazer, vai trair. Tem só que vai trair. Tá me vendo a sorte? Calma, calma, calma. Tranquilo, eles vão vir. É burro. Aqui, o chefe, calma. Vai trair. Pra você subir aquela escadinha ali, você faz aqui, ó. Ah. Não cai. Aqui é pó player mesmo, não. E cai mesmo, filho. Ixi, morreu? Quem morreu? Tá com frio? Ah? Tá com frio? Não. Ah, tem um cara aqui no banheiro, é a Echo. Peguei o Echo. Eita. Putz, eu entrei na frente da metralha. Não, mas eu não matei você, não. Não? Boa. O que tá no banheiro, o Smoke tá no banheiro. Ah, o cara tava na parede. Ele tava o que, de termite? Tá vim, ó. Ele saiu do banheiro. O cara foi esperto, ele varou. Ele não quis nem saber de esperar eu... Porque eu vi ele. A hora que eu ia pegar ele, ele saiu ofensivo e varou, cara. Isso que é ruim as paredes, né, mano? A culpa foi minha, não vou ter pegado esse cara. Ô, eu vou de pulse, cara. Só que o pulse, eu não sei se eu arrumei ele, cara. Deixa eu ver aqui. Se não tiver mina metralha, vai de 12? Ah, tem. Tem, tem, tem. Tem mira, tem mira. Show. Vou de pulse, então. Primeira vez jogando de pulse. Porque eu desbloqueei ele hoje, tá ligado? Uhum. Caraca, velho. Consegui matar um cara lá, mas o outro não deu pra finalizar, mas... Assim, Snow. Mato dois. Assim, Snow. Pelo tempo que eu tô jogando, do jeito que eu tô indo, eu tô melhorando. Mas assim, é que nem eu falei pra vocês, o pessoal que assiste o vídeo, que tá assistindo esse vídeo agora, é porque é o seguinte, eu preciso melhorar, eu tenho essa convicção que eu tenho que melhorar, mas logo, logo a gente vai, vai melhorar, tá ligado? A gente vai começar a fazer o negócio ficar chique. Ah, aprendi a usar o negócio do pulse, isso aí eu nunca tinha usado. Vamos reforçar as paredes aí, qual parede aí vocês acham melhor reforçar? Essa aqui, né? Não, 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 essa não, essa não, essa não. Essa outra aqui do lado. Ah, não, já reforçaram. Pode reforçar. É, aí deixa só... Essa aí não, metralha. Qual, essa ou essa? Não, ótimos aí não, ótimos. O ótimos não tá no grupo, o ótimos não tá no grupo. O que que ele tem? Ele tem detonador em coisa de arma aqui? Ele tem um negócio que dá pra ver o coração dos outros batendo em uma distância de 9mm. Esse é a rev... Ui, ai varou, aqui atrás, atrás, atrás. Ah, mano, como que o cara me matou? Pera aí, o cara varou a parede de concreto, pode isso? Ah, o cara tá atirando, ó, o cara tá atirando pelo buraquinho atrás de mim, cara. Filha da purga, velho. Que coisa, mano. Deixa eu ver se eu consigo... Nossa, nem usei o pulso direito, cara. Olha isso. Aonde que tá? Mano, da onde que ele veio esse cara, velho? Então, ele tá no buraquinho lá, por baixo. E pra me explicar, sabe onde é que eu tava? Ele já era, filho. Olha lá, o cara tá até implantando o ativador, ó. Atrás dele, ó. Atrás, atrás, atrás de você, atrás. Ah, o cara tinha outro atrás ali, ó. Cês viram? A equipe foi eliminada, que foi uma beleza, hein, cara. Coisa linda. Esse jacau aí, ele sempre veio pelas costas e pega todo mundo. Não, isso aí é derrota total, caraca. Vai não dar nada, não, galera. A gente tá...